Voltar a falar com a Karine Teixeira, ela que está acompanhando essa comitiva presidencial, o presidente Lula visitando aí a cidade de Gavião, Peixoto, para inaugurar linha de produção da Embraer. Seguimos para lá então com a macro região integrada em tempo real. As informações a partir de agora então com você, Karine. Oi, André. Hoje está sendo realizada a inauguração da linha de produção do caça F-39 Gripen aqui no Brasil. O evento acabou de terminar aqui, a gente vai mostrar algumas imagens para vocês. A gente acompanhou desde as primeiras horas do dia, nós estamos ao vivo na fábrica da Embraer, onde foi realizada então agora há pouco a cerimônia de inauguração do caça. Na cerimônia o Lula não falou com a imprensa e seguiu agora rumo, agora pouquinho rumo à Brasília. Durante a visita o presidente acompanhou o sobrevoo dos caças e em seguida visitou aqui a linha de produção da fábrica aqui da Embraer. Logo após foi realizado o descerramento da placa inaugural dos caças. Ao lado do presidente Lula estava o presidente da defesa, José Múcio, e o comandante da aeronáutica, tenente e brigadeiro do ar, Marcelo Damasceno. Aqui na fábrica da Embraer, André, 15 das 36 unidades de caça serão produzidas por engenheiros e técnicos brasileiros, que vão passar por treinamentos teóricos e práticos na sede da empresa sueca Saab. A previsão é de que em 2027 o último caça seja entregue. Atualmente, quatro dos aviões já estão operando na base aérea de Anápolis e outros dois chegaram no país na sexta-feira da última semana. O contrato para o desenvolvimento e a produção das aeronaves beneficia a base industrial de defesa do país e proporciona a renovação das frotas de caças do país. Segundo o governo federal, essa reequipagem das forças de defesa simboliza também o início da produção oficial em solo nacional de um dos maiores programas de transparência de tecnologia do país. Nós acompanhamos todo esse evento desde as primeiras horas do dia, André, e no JC2, no Jornal da Noite, às 10 para 7 da noite, a gente vai apresentar para vocês a cobertura completa desse evento que contou então com a presença do presidente Lula. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Karine, pelas suas informações. Qualquer outra novidade pode chamar a gente aqui. Até daqui a pouco.